Música Família, ae! Ficou a gente vindo, hein? Plantando o matemático, valeu, família! Cabelinho todo na régua! Tudão! Plantando o matemático é a hora da alegria! Vamos em frente! Não adianta, minha família! É alegria, é vitória atrás vitória! Tem sacrifício? Tem! Tem luta? Tem! Vem! Aquilo que é conosco é mais forte, moleque! Olha só que coisa linda! Produtos notáveis! Tem gente que já começa assim, Ai não, eu vou sair da sala, mamãe! Nem que você já começa assim, Calma, sai! Ai, libertação ao vivo! Produtos notáveis! Um assunto que é recurso poderoso para você na prova dos vestibulares! Então vamos começar de uma forma muito bonita, de uma forma muito linda! Eu vou mostrar para você os produtos notáveis de uma forma agradável! Primeiro lugar, de forma lindíssima, deixa eu pegar o Blue, hey man! Blue, man! Hey, blue, man! Você tem quadrado da soma de dois termos! Entenda bem! Você tem aqui dois termos! O quadrado da soma de dois termos! Então sempre que você tiver dois números sendo somados, elevados ao quadrado, você vai ter esse produto maravilhoso! Produto que você nota! de tanto eles usarem, de tanto que aparece, melhor do que você ficar utilizando na mão, fazendo a multiplicação para poder surgir, você usa esse produto que você nota, esse produto notável, porque você vê isso aí, bum! já se torna ao rápido! É como se fosse uma rataria! Uma sujeira! Poderia dar, velho! Mas vamos olhar isso aqui! Concorda comigo que A mais B elevado ao quadrado, não é como se fosse a área de um quadrado de lado A mais B? Porque você lembra quando você era só um ninho e uma ninha? Você tinha um quadrado maravilhoso, lembra? Uma das poucas áreas que você sabia, lembra? Aí, ó! Você tem um quadradinho maravilhoso, quadradinho lindo, e aí está aqui, ó! Lado L, lado L. A área do quadrado, você lembra muito bem que a área de quadrado é lado ao quadrado. Então, se você tem A mais B elevado ao quadrado, isso aqui é como se fosse a área de um quadrado. A área de um quadrado de lado o quê? A mais B. Olha que lindo que eu fiz aqui! Esse papá gostoso e nutritivo. Lado A mais B, lado A mais B. Um quadrado de lado A mais B. A mais B elevado ao quadrado, o que seria, então, essa área do quadrado? Essa área do quadrado, olha que lindo! Você tem esse maravilhoso aqui. Esse maravilhoso aqui é um quadrado de lado o quê? A. Então, quer dizer que isso aqui é A ao quadrado. Então, A, esse pedacinho maravilhoso aqui, também é o quê? A. Tá lindo isso? Beleza! Aqui, ó, esse outro maravilhoso aqui, você tem B. B ao quadrado, certo? Então, aqui é um quadrado de lado B. B ao quadrado. Então, quer dizer que se esse cara é B, esse pedacinho aqui também é o quê? B. Olha que lindo! Se esse pedacinho de baixo é A, quer dizer que esse pedacinho de cima também é o quê? A. Lindo isso, né? Esse pedacinho de cima aqui, ele é o quê? B. Porque esse pedacinho de baixo também é o quê? B. Então, o que seria esse A mais B ao quadrado? Esse A mais B ao quadrado, ele pode ser mostrado pelo A ao quadrado mais A vezes B. O que seria esse A vezes B? É um retângulo de lado A e B. A área do retângulo é A vezes B. Então, fica aqui, ó, A, B, mais A vezes B. A, B. Olha que papel gostoso e nutritivo. Sacra! Que negócio bonito! Eu sei! Esse cara aqui, ó, é a área do quadrado do lado B. B ao quadrado. Olha o que aconteceu! Que coisa linda! A gente desenvolveu esse produto notável, maravilhoso, você vendo de forma geométrica. Que você conhece muito bem que A mais B ao quadrado é a mesma coisa que o quadrado do primeiro mais A mais B A mais B. Então, aqui, ó, uma vez A mais B, uma vez A mais B. Então, quer dizer que é duas vezes A mais B mais B ao quadrado. Então, quer dizer que A mais B ao quadrado é quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. que papá gostoso! Sacra! Eu não aprendi assim! Beleza! Eu te mostrei de forma geométrica. E se você quiser, eu ainda te mostro de forma algébrica. De forma algébrica, você tem A mais B elevado ao quadrado. Essa de forma algébrica só vale você aprender de fato se você já viu as minhas maravilhosas aulas de potenciação. Você já se inscreveu no canal? Já acionou o sininho? Hein, meu? Sininho! Então, aciona o sininho. Então, aqui, ó, A mais B ao quadrado. Esse A mais B ao quadrado, lindão, é a mesma coisa que A mais B vezes A mais B. Porque aqui, ó, se você acompanhou de fato minhas aulas de potenciação, você tem repete a base, multiplicação de potência mesma base. Repete a base, que é o A mais B, e soma os expoentes. Então, isso aqui veio proveniente disso. Então, A mais B vezes A mais B. Então, você vai pegar e fazer a distributiva maravilhosa. Olha que distributiva maravilhosa. Deixa eu tirar esse cara daqui para fazer a distributiva que você pode enxergar. A vezes A. Olha que papá. Fazendo agora de forma algébrica. A vezes A, isso é A elevado ao quadrado. A vezes B. Então, esse cara aqui é AB. E aí, B vezes A. Então, quer dizer que esse cara aqui é BA. E esse cara aqui, B vezes B, quer dizer que esse maravilhoso aqui ele é B ao quadrado. Então, que papá gostoso, A mais B ao quadrado vai ficar igual ao quê? A ao quadrado mais duas vezes AB, porque a ordem dos fatores não altera o quê? O produto mais B ao quadrado. Então, ao invés dos caras chegarem e pegarem A mais B ao quadrado e fazer todo esse desenvolvimento, eles já, como é uma coisa que aparece muito, então eles já fizeram isso pelo pressuposto. Você tem que saber. Beleza isso? E quando aparece isso, tem que estar no teu coração. Então, oficializando para você, quando você tiver A mais B ao quadrado, você tem quadrado primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Papô? Ai, que coisa linda. Está nesse formato? Dois números sendo somados e elevados ao quadrado? Está sim, sacrinha. Então, você faz aqui. Primeiro termo, segundo termo. Quadrado primeiro. Primeiro termo. Quadrado primeiro. mais duas vezes... O primeiro é o A, que no caso é o X. Duas vezes o primeiro vezes o segundo, que nesse caso é o B e aqui é o 2. Mais o quadrado do segundo. Papá gostoso e nutritivo. Celetão. Então, ficou lindão, ó. Esse cara vai ficar a mesma coisa que X ao quadrado mais 2 vezes 2. 4, você não vai acreditar. Vezes o quê? X. Mais 4. Olha lá. O desenvolvimento de X mais 2 ao quadrado é a mesma coisa que quadrado primeiro, que é X ao quadrado mais 4X mais 4. Papá gostoso? Então, vamos embora continuar? Olha esse cara aqui. Fica o quadrado primeiro. 2A elevado ao quadrado. Já estamos um pouco mais rápido, porque você já está ficando sagaz. Mais duas vezes 2A vezes o quê? 3B mais 3B e isso tudo elevado ao quadrado. Olha aqui, lindão. Pega aqui, ó. Aquela regra de potência maravilhosa, aquela propriedade de potência que eu te mostrei lá. Eu não vi. Tá. Você tem que ir lá ver. Vai lá. O que me... O que me... 2 vezes A. Eleva o primeiro e eleva o quê? O segundo. Então, vai ficar assim. 4A ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3 12AB mais... Eleva os 2 ao quadrado. 9B ao quadrado. Olha que papá gostoso. Não sei, ó. X ao quadrado. Você ficou sofrido nisso como uma pobre capabarana do campo. X ao quadrado mais 3. Quadrado primeiro. Beleza. X ao quadrado. Isso tudo elevado ao quadrado. Mais 2 vezes X ao quadrado vezes 3 mais 3 ao quadrado. Que é o segundo. Então, essa brincadeira maravilhosa ficou X propriedade de potência. Tá chuva de propriedade de potência. Você repete a base e multiplica os expoentes maravilhosos. Então, fica X elevado a quem? 4 mais 2 vezes 3 6 6X ao quadrado mais 9. Essa parada é tão... Estou ficando embrazado. Essa parada é tão séria. É tão séria que se você tem dois números que as pessoas inocentes elas... Caramba! Quando tem letra e número... Louco! Louca! É quando você tem dois números. Não interessa. Pode ter duas letras. Pode ter uma letra e um número. Pode ter dois números. Sacra! Mas a gente vai desenvolver esse cara que tem dois números assim? Claro que não, pô. Pelo amor de Deus. Meu pai do céu! Eu só quero mostrar pra você que a matemática ela não pode se romper. Não pode se romper. Se ele falar pra você que a soma de dois números e elevando eles ao quadrado você faz quadrado primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo isso é sempre em qualquer situação. Por exemplo, essa situação aqui no normal dela você iria somar 2 mais 1 essa brincadeira ia dar 3 3 elevado ao quadrado o quê? 9. Então se eu desenvolver um produto notável aqui tem que acontecer isso porque a matemática não pode se romper. Ela é mais maravilhosa. Ela é linda. Quadrado primeiro. Olha que lindo. Quadrado primeiro. Foi um mal espiritual o dois aqui. Quadrado primeiro. Foi? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. essa brincadeira é igual a 4 mais 4 mais 1 9. A matemática não pode ser um P. Sacra do cavaiac tá lindo. Obrigado. Mas inscreva-se no canal da alegria no canal do poder. Todo matemático e dá um like e dá um like aí, hein, mano? Like aí, hein, amor? Like aí. Família, cada dia mais esse canal tem explodido. Viagens por todo o Brasil tem sido lindo. Vários aulões e cursos presenciais lindíssimos do canal que mais crescem a alegria. E vai lá no meu Instagram, moleque, Professor Sacramento. No Instagram que todo domingo 8 horas da noite tem um eventaço chamado Livezinha com conteúdo malicioso para o Enem. Você tá feliz? Eu também tô. Por quê? Porque eu sou o Tiaguinho tá vendo aquela lua que brilha no... Só que curte o sábio, moleque!